O que é que faz com que um projeto seja bom do ponto de vista arquitetônico, independentemente da sua função? Eu acho que um termômetro, dizer se esse projeto é bom ou ruim, é a maneira como ele dialoga com o lugar onde ele está, com o chão. O chão, eu gosto de falar que o chão não é só o chão geográfico, são geotérios, ou o chão topológico, mas é o chão cultural, é o chão econômico, é o chão social. Uma coisa que me faz procurar arquitetura, qual é a arquitetura boa, é aquela que diz o seguinte, ela foi interpretada, ela foi bem usada. Então, por exemplo, se eu dissesse aqui a Marquise do Ibirapuera, eu acho que é uma arquitetura maravilhosa. Por quê? Porque ela cobre uma grande área, ela não segrega, ela integra o verde, ela cria uma aula de escala ali dentro e você pode fazer o que você quiser debaixo daquilo. Eu acho que a arquitetura tem um papel também de encantamento. Um bom projeto é aquele que as pessoas adotam como um lugar para estar, que elas têm um prazer de estar. Se a gente estiver falando de emoção, por exemplo, a Casa de Canoas, que o Oscar Niemeyer construiu para ele no Rio de Janeiro, no meio da mata, é um dos lugares mais encantadores que eu já fui. Não existe média arquitetura ou má arquitetura, só existe arquitetura. Então, para ser arquitetura tem que ser boa. Para ser boa, ela tem que passar por alguns análises, que não são literalmente análises do Star System, nem nada disso não. São análises onde as características éticas, técnicas, econômicas, a própria forma do arquiteto traduzir todas as querências do cliente ao individual, ao coletivo, normalmente no final o coletivo é que vai prevalecer, é que são importantes. Um projeto que ganhou um prêmio pela ONSIM, que é um projeto em Paraisópolis, uma intervenção muito incrível, onde sai aquela estigma do arquiteto querer fazer coisa mais ou menos só porque a sociedade é pobre. O cara faz um projeto gabarito, incrível, com todas as qualidades arquitetônicas, técnicas, construtivas, para uma sociedade que ainda mora em Casa Ebre. e que ela mesma acha que não merecia muitas vezes um equipamento desse e é o inverso. Não posso deixar de citar uma obra do professor Vilanova Artigas e que particularmente me toca, que é a garagem de barcos lá na represa de Guarapiranga. Ela é uma síntese de como a estrutura denota a arquitetura. Um bom projeto de arquitetura atende a função, ao desejo do cliente, o diálogo com o cliente é muito importante e de lá que o arquiteto retira a base para a sua organização espacial. Depois, um processo construtivo bastante claro, bastante econômico e naturalmente, como final, a busca da beleza. O processo da construção e da arquitetura consegue, de alguma maneira, associar todo esse coletivo, todas essas pessoas que trabalham e conseguem responder com pertinência a demanda que era a demanda inicial. E mais do que isso, quando às vezes coloca uma questão ou coloca em xeque muito do que a gente imaginava ou estava certo e seguro, que era um conforto, eu acho que eu chamaria isso de boa arquitetura. Tem um projeto que toda vez que eu entro eu me emociono. A escola de arquitetura na Universidade de São Paulo, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de São Paulo é um projeto que me emociona porque, todo dia que eu entro lá, a luz entra de uma maneira diferente, eu percebo um detalhe que eu nunca havia visto, a relação do pé direito com o meu caminhar, com a altura, o olhar para uma outra pessoa que está em outro nível, você sempre descobre novas relações. Eu acho que uma boa arquitetura, ela não define relações, ela permite que sejam possíveis quaisquer relações. O tipo de projeto, maior ou menor, não entra em conta. O que entra é saber se aquele objetivo inicial, seja ele uma casa popular ou palácio do governo, está cumprido o seu objetivo. Ele está resolvendo aquele problema para o qual ele foi proposto. Eu acho que esse projeto que nós fizemos para o Grupo Malzone, na Faria Lima, aquele prédio que tem um buraco no meio, é um bom exemplo de arquitetura porque é uma forma de mostrar como é que com meia dúzia de linhas, dois limões, se faz uma bela limonada. Nos foi dado um terreno maravilhoso, magnífico, mas tinha no meio uma casa tombada. Um bom projeto não pode ter afitações, é muito simples. Uma outra virtude que ele deveria ter, deve ter, todo um bom projeto, é que tem alguma generosidade. Acho que a arquitetura brasileira, uma certa arquitetura brasileira, sempre teve isso. Para citar um projeto contemporâneo, eu citaria a Praça das Artes, no centro da cidade. De São Paulo. De São Paulo, do Escritório Brasil Arquitetura. Acho que a Praça das Artes, ela considera, há um só tempo, vamos dizer assim, o lugar, aquele lugar que é complicado, lotes exíguos, sobras de terrenos no centro da cidade, mas, ao mesmo tempo, inaugura um novo lugar, uma nova arquitetura. Ela é delicada e incisiva. Eu acho o seguinte, que você, primeiro, você tem um sítio, que você tem que dominar esse sítio, dominar no sentido de conhecimento e atuar nesse sítio de acordo com aquilo que a gente chama O Espírito do Lugar. Existe o Espírito do Lugar. Então, você tem que atuar tendo em vista isto. Claro que você está colocando um novo tema aí, mas você vai ter que fazer o casamento dessa nova coisa que você está pondo com o Espírito do Lugar. Primeiro, a arquitetura é você moldar um espaço. Se nós analisarmos historicamente, nós vamos ver que esse espaço, ele é moldado, esse edifício construído, ele se torna quase que perene, pelo tempo que ele, de boa qualidade, vai ficar perene. Mas eu acho que, num mundo contemporâneo, num mundo do século XXI, nós temos que pensar, sim, nas questões ligadas ao meio ambiente. Isso é básico. Eu vejo que os trabalhos elaborados pelo João Filgueiras Lima, o Lelé, nas suas várias, nas escalas dos trabalhos que ele tem feito, não só na rede de hospitais SARA, mas outros edifícios complementares, são fabulosos. Eu acho que são edifícios que ele tem exatamente essas preocupações que eu mencionei. Basicamente, é aquele projeto que cumpre a sua função e a sua forma. Aqui em Recife, a gente teria os grandes mestres, seria um Borçói, Delfim Amorim, enfim. Eu daria o exemplo, dentro dessa arquitetura vertical, o edifício Acaiaca, na Avenida Boa Viagem, onde ele guarda uma relação de altura, eu acho que compatível com as cidades hoje. Eu entendo que a boa arquitetura é aquela que ela tem como ponto de partida. Entendimento do programa, ou seja, onde se quer chegar o usuário, o atendimento ao usuário. E ter uma relação com respeito ao entorno, em que essa edificação urbana está inserida, com as relações culturais em que ela está inserida, com a tradição e as referências desse lugar. Um exemplo de boa arquitetura, eu vou até repetir o que boa parte dos colegas provavelmente falam, ou irão falar, eu vejo, por exemplo, o conjunto nacional. O conjunto nacional, ele é de uma gentileza com a cidade para um projeto que ele ocupa 100% na sua projeção, o lote, o terreno. Mas ele é aberto, ele deixa a cidade transpassar, ele recebe e ele convida ao uso dos seus espaços internos. A primeira demanda da arquitetura, de fato, é o programa dela. Quer dizer, é o programa e o arquiteto vai ter que responder a uma questão de adequar essa demanda aos meios que está à sua disposição. Em São Paulo, eu gosto muito do Sesc Pompeda, ali na Barra, acho uma obra incrível de síntese, de maturidade, em que se interpreta, desde as demandas mais básicas de um programa, de uma função cultural do edifício, de uma cidade, de uma paisagem pós-industrial, que não é assim, a paisagem mais nova, a paisagem normal de cidade, com aspectos caóticos e tal, e ela introduz um edifício que consegue dialogar com esse entorno, torná-lo potente do ponto de vista do espaço, da forma, e, consequentemente, é uma obra que atinge o usuário, afinal, através dessa coisa mais sublime, que é a emoção da arquitetura, do prazer de estar no uso e usufruir de um edifício como aquele. E, consequentemente, é uma obra que atinge o uso e usufruir de um edifício que está no uso e usufruir de um edifício.